Oi filha, ó, a mamãe quer dizer que te ama, mamãe te ama muito, você é minha vida, amo você demais, você é tudo pra mim, olha só, que linda, eu amo você mais que tudo, não tem, não tem tamanho o amor da mamãe pra você, beijo também pra você, eu te amo filha, você me ama? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor da minha vida, é, é a Manu o amor da minha vida, é, a mamãe ama demais, hein filha, a mamãe ama mais que tudo nessa vida, é um amor de louco, é, é um amor de louco, é um amor gigante, princesa, só quando você crescer que você vai saber, que é o maior amor do mundo, tá bom? Hum, hum, amor da minha vida, é, olha que carinho gostoso, hum, 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 amor da minha vida, amor da minha vida, que é o amor da minha vida, ó, amor da minha vida, hum, hum, eu vou pegar essa mão, hein, vou pegar essa mão, hein, vou pegar essa mão, hein, vou pegar, hum, 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 ai, de linda, Eu amo você, Emanuele, Giovanelli, Vieira Eu amo você Amo muito, tá filha? Nunca esquece da mamãe Nunca esquece da mamãe Nunca esquece da mamãe, tá? Que a gente tinha um relacionamento de amor muito forte Muito forte, a gente tem um relacionamento Oh, que beijo cortoso Que eu amo muito, olha Que delícia Vou botar no Youtube, você e eu Te amo, filha, beijo